Mas que merda. O Partman vai vir cobrar o aluguel e ele me ameaçou por para fora de casa se eu não pagasse. Já sei. Vou fingir que estou com amnésia e ele vai me deixar em paz. Troll, vim aqui cobrar o aluguel. Troll. Quem é o Troll? Não conheço esse cara. Não se faça de idiota, você é o Troll. Você está enganado, eu não sou o Troll, eu sou o Napoleão Bonaparte. Deixa dessa palhaçada e me pague os 14 meses que você está me devendo. Como estou devendo? Eu não me lembro de estar devendo nenhum dinheiro desde que voltei do Paraguai após descobrir a Antártica. E eu acho que estou com amnésia, então não posso pagar o aluguel. Que amnésia uma porra. Essa foi a desculpa mais esfarrapada que você já usou para não pagar o aluguel. Esfarrapada? Estamos na guerra dos farrapos. Mas eu ainda não descobri a América, malditos argentinos. Quer saber de uma coisa? Você está muito estranho hoje. É melhor eu vim cobrar o aluguel outro dia. E não é que essa desculpa funcionou mesmo. Agora nada pode dar errado. E então Troll? Já usou a desculpa da amnésia para o Parcman não cobrar o seu aluguel? Pelo visto já usou, depois você me ensina ok? Maldito fidelho do caralho. Puta que pariu. Maldito fidelho do caralho. E aí Obrigado.